Olá, coleguinha, tudo bem? Temos aqui um quadrilátero e os ângulos internos desse quadrilátero. Sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus, vamos aqui encontrar o valor de x, isso mesmo. Então, com isso, vamos somar os ângulos internos desse quadrilátero e igualar a 360 graus. Beleza? Vamos lá. Temos x mais 2x mais 3x menos 50 graus mais 140 graus. Isso aqui, essa soma é igual a 360 graus, isso mesmo. Vamos lá. Vamos resolver esta equação e, assim, encontrar o valor de x. Temos aqui x mais 2x mais 3x, 6x. x, temos aqui menos 50 mais 140, que é o mesmo que 140 menos 50, que é igual a 90. Então, fica aqui mais 90 graus igual a 360 graus. Por isso, vamos passar aqui o 90 subtraindo, ficando aqui 6x igual a 360 graus menos 90 graus. Aqui fica 6x igual a 360 menos 90, que é igual a 270 graus. Então, x é igual a 270 graus dividido por 6. Vamos fazer esta continha aqui. Bom, vamos fazer aqui do lado. 270 dividido por 6. Vamos pegar aqui o 27. 27 dividido por 6. Aí você pensa, qual o número que multiplicado por 6 dá um valor próximo de 27 e que não ultrapasse? Isso, o 4. Pois, 4 vezes 6, 24. Subtrai o 24 aqui. Ficando 27 menos 24, 3. Desce o zero, ficando 30. Aí você divide. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 6, 30. Subtrai o 30 aqui. Aqui dá igual a zero. Belezinha? Então, fica 270 dividido por 6 é igual a 45. Então, dessa forma, temos que o valor de x é igual a 45 graus. Beleza? Então, é isso aí, coleguinho. Encontramos aqui o valor de x envolvido aqui nesses ângulos desse quadrilátero, que é igual a 45 graus. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha compreendido. Deixe seu like aqui nesse vídeo. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Belezinha? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.